Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. A receita de hoje é bolo de fubá. É uma receita super gostosa, fácil e ela já foi feita aqui no canal e foi muito bem aceita. Tivemos mais de um milhão e meio de visualizações nessa receita e para comemorar esse número, nós resolvemos refazer seguindo algumas sugestões dos inscritos. Bora lá na receita! Ó, então se você já conhece a nossa receita de bolo de fubá, como eu disse, eu vou fazer algumas adaptações, tá? Eu reduzi a quantidade de açúcar, a quantidade de óleo, então, para poder ficar mais a gosto de vocês. Eu medi tudo num copo de 240 ml, tá? Vai estar tudo na descrição do vídeo, caso você se perca. Então, aqui no liquidificador eu vou colocar meio copo de óleo. Pode usar manteiga ou margarina também, se você quiser, tá? E coloca umas três colheres. Mas o ideal é óleo. Três ovos inteiros, em temperatura ambiente. Ah, e antes que eu me esqueça, já pré-aquece o forno a 180 graus, tá? Meio copo de açúcar. Açúcar pode ser demerara, açúcar refinado ou açúcar cristal, tá? E uma coisa que muita gente falou, uma pitada de sal. E agora a gente vai bater isso aqui, tá? Bate bem. Pronto. Ó, depois que bateu tudo, a gente vai colocar aqui numa, num bolo. Aí despeja tudo no bolo. É um bolo pequeno, tá, gente? Se você quiser um bolo maior, você aumenta as quantidades. Aí aqui você vai colocar um copo e meio de fubá. Ó, meu fubá é bem fininho. Lembrando que eu medi tudo num copo de 240 ml. E meio copo de farinha de trigo. Aí mistura. É muito facinho e é muito saboroso esse bolo. Misturou tudo, a gente vai colocar um copo de leite quente. A receita pede leite quente, porque é um bolo já pré-cozido. Tá bem quente, tá? Aí agora é só misturar. E pra finalizar, a gente vai colocar o nosso fermento em pó. E a gente diminuiu a quantidade de açúcar e de óleo. Que foi muito falado nos comentários, porque a receita original, gente, é um copo de óleo e um copo de açúcar. Não fica doce demais, mas eu quis seguir as sugestões de vocês. E também, muita gente colocou erva-doce. Eu, particularmente, não gosto muito de erva-doce. Então eu não vou colocar no meu. Mas quem gosta, pode colocar erva-doce também, tá? Então agora, uma colher de sopa de fermento em pó. Ó. Tá bom? E agora é só misturar. Ó, gente, então agora, você tá vendo? Ó, a massa tava molinha, mas como o leite tá quente, o fermento já começa a agir. Ó, a massa já vai ficando mais consistente um pouquinho. Tá bom? A massa tá pronta. Agora a gente vai untar a nossa forma. Ó, então aqui na assadeira, essa assadeira tem 24 centímetros, tá? Eu vou passar um pouco... Coloquei um pouquinho de óleo aqui no fundo. E você vai passar óleo em todas as laterais da forma, tá? Unta bem. Pode untar com manteiga e farinha de trigo, se você preferir. Eu vou untar com açúcar e canela, porque faz toda a diferença nesse bolo. Dá um aroma maravilhoso e dá um toque especial no bolo. Ó, untou bem a forma. Agora a gente vai colocar açúcar e canela. Pra colocar o açúcar aqui pra untar, gente, o ideal é que não seja açúcar refinado, porque o açúcar refinado, ele derrete, tá? O açúcar mais grosso, ele não derrete. Ele vai ficar uma crostinha. Ó, passei bem. Aqui eu já tenho uma misturinha de açúcar e canela. Açúcar e canela a gosto. Você vai jogar aqui no seu fundinho da assadeira. Passa nas laterais. Ó. Ó, pode tirar o excesso, tá? Vou jogar até mais um pouquinho de canela, porque eu gosto bem de canela. Ó. Vou tirar um pouquinho desse excesso aqui de açúcar, tá? Ó. Então agora, untada a nossa forma, o meu fermento já começou a agir um pouquinho, a massa deu uma engrossada. A gente vai colocar metade da massa. Essa é outra sugestão que estava lá nos comentários, tá? Vou colocar aqui um pouquinho da massa. Esparramar ela. Aqui eu tenho goiabada, que eu vou colocar aqui no meu bolo. Aí a goiabada também, gente, é a gosto, tá? Por isso a ideia de diminuir o açúcar é boa, porque a goiabada já é doce, então vai equilibrar bem o seu bolo. E agora a gente coloca o restante da massa. Pronto, gente. Agora eu vou levar no forno a 180 graus por mais ou menos 35 a 40 minutos, tá bom? Já volto pra mostrar pra vocês. Ó, gente, o bolo ficou pronto. Ficou 40 minutos no forno. Eu vou desenformar pra vocês verem. Ó, aí você pode escolher deixar do lado que a gente desenformou ou desse lado aqui que tem o açúcar. Ó. Ó, gente, aí você pode deixar ou desse lado ou do outro lado que a gente desenformou, tá? Aí aquele excesso de açúcar e canela que a gente tirou na hora de untar, você pode colocar aqui por cima só pra decorar. Aí eu quero partir pra vocês ainda quente, pra vocês verem a goiabada por dentro. Ó, gente, a goiabada derrete. Olha como é que fica por dentro. Olha isso. A massa é super macia. Ó. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem ainda não conhecia esse bolo, espero que vocês façam. Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Não esqueça também de acionar o sininho pra toda vez que a gente colocar um vídeo novo. E deixe bastante like. E deixe bastante like.